Muito bem, se você ainda não terminou os estudos e por isso tem dificuldades em ingressar no mercado de trabalho, pode encontrar no EJA a oportunidade para resolver o seu problema. Em São Bernardo do Campo, no ABC, as inscrições para o programa de educação de jovens e adultos vão até o dia 1º de fevereiro. Saiba agora como se inscrever. Estão disponíveis mais de 7.500 vagas para o EJA, o programa de educação de jovens e adultos em São Bernardo do Campo. Para fazer a inscrição é simples, basta levar RG, comprovante de residência ou a carteira de trabalho. As pessoas devem procurar as nossas escolas municipais de educação básica, mais próximas da sua casa, pode ser munícipe, trabalhador ou trabalhadora de São Bernardo do Campo, as pessoas acima de 15 anos. Um diferencial do programa em São Bernardo é que além das aulas de alfabetização, também são oferecidos cursos profissionalizantes em várias áreas, como alimentação, construção civil, informática e beleza. Não tenho condição de estar pagando o curso, está muito caro para fazer o curso de cabeleireiro. Então é uma oportunidade para quem não trabalha, está desempregado, está sem estudar, para quem quer abrir um negócio próprio. E eu, no caso, quero ser cabeleireiro e abrir um negócio próprio para mim. Eu acho que isso vai ser importante para mim, né? Desde 2009, mais de 27 mil pessoas se formaram pelo EJA no município. Esse programa, ele tem uma característica de poder chegar a todos os munícipes da cidade, se a escola não está perto dele, ele tem acesso a transporte escolar, ele tem acesso a alimentação escolar, tem um professor que está preparado para poder conversar com ele dentro desse perfil, que é o perfil adulto. Enfim, ele tem uma política que dá sustentabilidade para ele poder chegar até a escola. E se ele já é mais idoso, não quer sair lá do seu bairro, está bem próximo da sua casa, a gente põe a escola até ele. Mais informações sobre o Programa Educação de Jovens e Adultos em São Bernardo do Campo podem ser obtidas pelo telefone 011-43-3677-00. Não perca essa oportunidade.